Oi! Nossa, bati a mão aqui no box. O vídeo já começou muito bem. Oi, gente! Mais um dia do nosso Ana Todo Dia em Junho e hoje é dia de Spadei, dia de cuidado de beleza por aqui. E é um dos vídeos, assim, que eu mais amo. Eu sei que vocês gostam também porque a gente reúne várias dicas de beleza em um vídeo só. E o Spadei de hoje tá imperdível porque foram vocês que me deram as dicas de beleza que eu vou fazer aqui nesse vídeo, entendeu? Eu postei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e pedi pra vocês escreverem lá as dicas de beleza favoritas de vocês. As receitinhas caseiras que vocês mais amam, os produtos favoritos, técnicas, enfim. E eu recebi uma chuva, assim, de respostas, vocês não têm noção. Dá até pra fazer parte 2 desse vídeo. Então, se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer mais Spadeis com as dicas de beleza de vocês. Então, desde já, quero agradecer todo mundo que me respondeu lá, que me deu as dicas, que me indicou as receitinhas caseiras, produtos, enfim. Foi muito legal ver o que vocês usam, quais os truques de beleza de vocês. Eu achei legal também porque tiveram várias meninas que falaram, mas Ana, tudo que eu sei de dica de beleza, de receitinha caseira, eu aprendi com você. Então, eu quero agradecer também vocês pelo carinho, pelas meninas que deixaram mensagem de carinho nessa caixinha. Mas, enfim, pra esse vídeo eu selecionei várias receitinhas caseiras, indicações de técnicas e produtos que eu ainda não tinha testado. Algumas coisas eu já testei, mas não tenho tanto costume de fazer. Outras eu escolhi porque foram muito pedidas. Enfim, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Mas, como eu falei, ainda tem muitas outras dicas, muitas outras sugestões de vocês. Então, se vocês quiserem, pode ter parte 2 desse vídeo. Mas, enfim, bora lá começar. A gente vai começar pela dica da Erika. Ela me indicou um produto, que é a água micelar da Neutrodina. Ela falou que gosta bastante, que indica pra todo mundo. E eu fiquei feliz porque é um produto que eu tenho aqui. Mas, muitas vezes, eu acabo não incluindo no meu spa day. Eu deixo pra usar mais pra remover a maquiagem, coisa assim. Mas eu pensei, por que não usar antes de uma receitinha caseira, de uma outra seguidora, enfim, que eu vou fazer daqui a pouco. Então, vamos lá, Erika. Tô usando aqui a sua dica. Vou colocar aqui a água micelar num algodão e vou limpando todo o meu rosto. E essa dica aqui deu super certo porque eu passei um corretivinho. Então, eu já vou usando aqui, ó, pra deixar o meu rosto bem limpinho. Sem resquício algum de produto, maquiagem, enfim. Passei um lip tint também. Então, já tô tirando, ó. Enfim, eu também gosto muito dessa água micelar, viu, Erika? Eu uso ela muito pra demaquilar, como eu falei. Mas, pra quem tem pele oleosa, é ótimo, assim. Pra fazer aquela limpeza mais profunda, pra deixar a pele bem refrescante. Prontinho, pele bem limpinha e pronta pra receber a receitinha caseira pra pele que a gente vai fazer agora lá. Vamos lá, então. Seguinte. Teve uma receita caseira pra pele que foi campeã. Sério, eu não consigo contar quantas e quantas mensagens eu recebi pedindo pra eu fazer essa receita. Muitos de vocês falando aí que ajuda muito na pele e tal. Que é a máscara esfoliante com pó de café. Algumas indicavam pó de café com óleo de coco, outras indicavam com mel. Eu até printei algumas. Printei a Nágila, a Estela, arroba negajaccor, arroba kel underline nala, enfim. E aí eu fui e parei de printar, porque eu fui perdendo a conta. Tinham várias pedindo essa receitinha. Então, eu decidi fazer. Eu já fiz esfoliação com pó de café aqui no canal. Eu não lembro se foi com mel ou se foi com óleo de coco. Mas hoje eu decidi fazer com mel. Mostrei aí o passo a passo pra vocês. E é bem fácil. O mel é super hidratante. Ajuda na hidratação da pele. E o café ajuda na esfoliação, né, da pele. Ele faz uma esfoliação bem gentil. Também ajuda na hidratação, a rejuvenescer a pele, enfim. A deixar a pele mais saudável. É uma receitinha caseira muito, muito boa mesmo. E vou fazer aqui, ó. Eu vou aplicar toda a máscara, né. Aplicar como se fosse uma máscara mesmo. Depois eu vou massagear, né, pra dar uma esfoliada. E vou deixar agir por uns minutinhos também. Essa máscara é meio que dois em um, né. É uma máscara, mas também é um esfoliante. Meninas, muito obrigada aí pela dica, viu, da máscara. A Nájila falou que ajudou muito a diminuir a oleosidade da pele dela. O mel, ele é antisséptico, né. Para as meninas que têm espinha, pode ajudar muito. Eu já fiz também a receitinha de mel e açafrão. Que é muito boa também, pra quem tem acne e tal. A arroba nega jaquecó falou que essa máscara faz a pele dela ficar bem lisinha. Esse é o nosso foco, gente. Pele lisinha, sem oleosidade. Eu acho legal que vocês já falam o resultado que dá na pele de vocês, né. Isso é muito legal. Eu tô sentindo que esse tipo de vídeo é tipo assim, dicas de amiga. Sabe quando uma amiga dá uma dica pra outra? Ai, eu amo o cheiro de café. Então, essa máscara aqui pra mim é tudo, né, gente. Inclusive, eu tenho uma playlist no Spotify que se chama Café com a Ana. Eu coloquei minhas músicas favoritas. E são músicas mais animadinhas e tal. São bem legais pra gente ouvir no Spadei também. E eu também tenho outra playlist que se chama Chá com a Ana. A playlist de chá, ela é mais calminha, né. A lógica é o seguinte, o café deixa a gente mais animada. O chá deixa a gente mais calminha. Então, cada playlist tem a ver aí com a bebida, entendeu? Essa máscara é muito top, gente. Fica com a consistência, assim, perfeita, sabe? Não faz bagunça. Assim, vai fazer bagunça na hora que a gente for enxaguar, né. Mas na questão da aplicação, é muito, muito boa. E eu sempre sou meio exagerada. A quantidade que sobrou aqui, daria pra fazer outra vez. Vou ver se minha irmã quer usar. Prontinho. Agora eu vou dar uma massagiada pra esfoliar. Pra quem tem a pele sensível, muito cuidado, gente, com esse tipo de esfoliação caseira. A minha dermatologista já me indicou algumas esfoliações caseiras, tipo essa, que funcionam, sabe? Mas ela sempre fala, não faça muito. E não faça a esfoliação com muita força também, né. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas se você tem a pele muito, muito, muito sensível, testa, né. Faz um pouquinho, vê se não vai agredir a pele. Todas as vezes que eu fiz esse tipo de esfoliação caseira, assim, sempre deu certo. Fiz uma bagunça aqui com as mãos, mas, enfim. Agora eu vou deixar agir por uns 5 a 10 minutos e volto com o rosto limpinho pra gente ir pro próximo passo. Voltei, enxaguei o rosto e, nossa, a gente fica realmente muito lisinho, muito macio. Testem aí e me contem depois também, quem ainda não testou, né. Agora, a próxima dica de cuidado com a pele é da Lu Lima. Ela falou que gosta de aplicar soro fisiológico bem geladinho na pele. E o soro fisiológico, ele é super hidratante, né. A gente usa em várias receitinhas caseiras pro cabelo. Mas eu confesso que eu nunca usei na pele. Ainda mais geladinho, assim, eu acho que vai ser bom. Eu deixei o meu soro fisiológico na geladeira por um tempo. Agora eu peguei ele aqui e vou colocar aqui no algodão. E vou aplicando todo o rosto. Ai, tá bem gelado. Hum, mas realmente é bem refrescante. Lu, eu amei essa sua dica, viu. Vou colocar, assim, bem na região das olheiras. Coisa gelada ajuda a desinchar os olhos, né. Nossa, gente, isso aqui é uma boa, viu. Pra quando vocês acordarem aí, ó. Pra quando vocês quiserem ficar com o olhinho, assim, bem desinchado, bem cara de saudável. Você vai, ó, deixa o soro fisiológico na geladeira e depois coloca, assim, nos olhos. Nossa, gente, isso é muito bom. E eu imagino que isso daqui, a longo prazo, né. Tipo, pode deixar a pele bem hidratada, bem rejuvenescida. Nossa, e soro fisiológico rende demais. Eu tenho esse aqui, ó, há muito tempo. Uso pra fazer misturinha de DFT, fazer máscara de argila, enfim. Agora, a gente vai fazer uma receitinha pro couro cabeludo. Bem diferente, eu nunca fiz nada parecido. Mas já tinha ouvido falar, já tinha pesquisado sobre isso. Mas acabou que eu não fiz. E aí, eu aproveitei a dica aqui da seguidora, que vocês vão ver daqui a pouco. Bora lá. Como vocês viram aí, eu acabei de fazer um chá, mas eu não vou tomar. Ele faz parte da receitinha que a Jennifer Lari sugeriu. Ela falou pra usar chá de ervas no cabelo. Ela falou que costuma usar de canela, alecrim, anis ou cravo. Aí, ela falou que borrifa ou mistura no creme. Eu já tinha ouvido falar sobre usar chá no cabelo. Cada chá tem um benefício diferente, né? Mas, no geral, eles servem pra hidratar ou pra ajudar no combate da oleosidade, né? Pra ajudar ali na saúde do couro cabeludo. Então, eu usei aqui o chá de camomila e o chá de hortelã. E aí, eu coloquei nesse borrifador, porque eu vou aplicar no couro cabeludo e massagear bem. Vamos lá, então. Eu tava bem curiosa pra fazer esse tratamento. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha feito. Vou borrifando bastante aqui no couro cabeludo e massageando bem. Hortelã vai ajudar muito aí na saúde do couro cabeludo. Pra quem tem irritação, assim, na raiz, né? No couro cabeludo, ajuda bastante. Quando o couro cabeludo tá saudável, o crescimento do cabelo é outro, gente. De nada adianta você querer que o seu cabelo cresça se o seu couro cabeludo não tá saudável. E o bom é que tá bem geladinho, então fica bem refrescante. Eu coloquei uma pedrinha de gelo, sabe? Porque tava bem quente, né? Eu usei água quente. Mas aí depois eu fui e coloquei uma pedrinha de gelo. Agora tá bem gelado. Jennifer, eu amei a sua dica de usar chá. Com certeza eu vou usar mais vezes. Quero testar outros chás e outras formas de usar. Como você falou aí, pra misturar, né? Na máscara, eu quero muito testar. Agora eu já vou começar a dividir aqui o meu cabelo. Pra gente ir pra aplicação da máscara. Eu vou pegar a dica da Rafaela Rodrigues. Ela falou pra adicionar uma máscara de tratamento bem densa. E depois adicionar uma tampinha de glicerina. Eu já usei glicerina outras vezes. Mas eu nunca tenho o costume de usar a glicerina sozinha. Eu sempre tenho, assim, mania de colocar outras coisas, sabe? Adicionar óleo. Mas hoje eu quero usar somente a glicerina mesmo. E fica a dica pra vocês. Sério, glicerina é algo que você compra baratinho, assim, em farmácia. Mas que ajuda muito na hidratação do cabelo. Eu vou pegar aqui, ó, uma tampinha de glicerina. Já vou colocar aqui no meu recipiente. Sobre a máscara de tratamento mais densa, né? Eu escolhi essa daqui da Soul Power. Que é a Booster Mask. Ela é bem consistente, ó. Vou colocar aqui umas três colheres. Vou mexer bem. E vou aplicando mecha por mecha. Aí eu vou usar a dica da Rafaela e a dica da Jennifer juntas, né? Eu já apliquei aqui no couro cabeludo. Mas eu vou dar mais uma reforçada em cada mecha que eu for separando, sabe? Pra ter certeza de que todo o couro cabeludo recebeu bem o chá. E massageia bem. Aí eu venho com a máscara do comprimento até as pontas. Essa máscara da Soul Power, ela é daquelas que emulsifica bem. Tão vendo, ó? Como o cabelo tá bem molhado, né? Ela vai e faz essa espuminha. Ela rende muito. Por isso que eu coloquei só três colheres. Na hora de massagear aqui no couro cabeludo, eu tô limpando bem as mãos. Pra eu não ficar massageando a máscara ao invés de massagear o chá. Só pra deixar a dica aí pra vocês, né? Cuidado pra não ficar massageando com a mão suja de tratamento, né? De máscara de tratamento. Prontinho. Apliquei a máscara em todo o cabelo. Agora, né? Como de costume, enquanto a máscara age, a gente vai fazer outros cuidados. Bora lá. A Milena Beirão sugeriu a esfoliação nos lábios com óleo de coco e açúcar. E aí, eu gostei da ideia. Porque tem muito tempo que eu não faço esse tipo de coisa, gente. A última vez que eu fiz esfoliação nos lábios, nem me lembro quando foi. E como o friozinho tá chegando, os lábios começam a ficar mais ressecados. E eu lembro que as vezes que eu fiz isso, deu muito certo. Então vamos lá fazer. Hum, dá vontade de comer. Obrigada, Milena Beirão, pela dica. Tinha tempo que eu não fazia esse tipo de tratamento. E eu tava precisando. Eu vou aproveitar o restinho que sobrou pra esfoliar os pés. E foi uma sugestão da Andressa. Ela falou que costuma esfoliar os pés e que funcionou pra ela. Que deixou o pé bem macio. Então vamos lá. Eu vou usar essa mesma misturinha de açúcar e óleo de coco. Voltei. Como vocês viram aí. Eu fiz a esfoliação nos pés. Aproveitei pra massagear bem. E eu amei. Sério. Acho que é algo que vale a pena. E eu nunca costumo lembrar do pé na hora do spa day. Então, quero pensar em mais receitinhas. Eu vi que outras meninas também mandaram algumas coisas pra fazer nos pés. Tem aqueles escaldapés que você pode colocar óleo de lavanda. Ou então fazer alguma receitinha mais hidratante, né? Com creme hidratante. Enfim, depois eu quero testar mais coisas pros pés. Agora a gente vai pra finalização. Eu já enxaguei o cabelo, né? Enxaguei a máscara. Apliquei o condicionador. Enxaguei. E agora sim, né? Vamos finalizar. Pra finalização, eu peguei a dica de duas seguidoras. Elas deram a mesma dica. Que foi a Nájela e também Jessi. A Nájela falou. Eu pitei pelo óleo de coco na hora da finalização. Tem ajudado muito a não dar nó nas pontas. E a Jessi falou, né? Que coloca o óleo de coco antes de finalizar. Porque ela sente que o cabelo fica com mais brilho depois que seca. Já teve época que eu fiz isso. Mas ultimamente eu não tô fazendo muito. Vou pegar esse óleo de coco. Da Soul Power. Ele é vegetal, né? É liberado. Ai, como tá frio. Ele deu uma empregada. Vou espalhar bem aqui. Vou aplicando assim nas pontinhas. Prontinho. Agora, pra finalizar, eu vou usar o Divino Potinho. Da Scala. Já tem vídeo aqui no canal em que eu usei ele. E eu curti muito. Ele me dá muita definição. Muito brilho. E aí, pra complementar essa finalização. Eu vou usar a dica da Arroba Juba Real. Ela falou que ama finalizar o cabelo com a escovinha Tangle Teaser. Que é essa escova aqui, ó. Eu não tenho muito costume de usar ela. Mas eu vejo que muita gente gosta. Então eu vou seguir a dica aqui dela. Vou começar só porrificando água. Porque o cabelo já tá bem seco. Essa escovinha, ela tem as cerdas bem fininhas e curtas. Então ela desembarassa sem quebrar o fio, sabe? Essa é a ideia. Mas eu não sei, gente. Eu acho que no meu cabelo parece que não dá muito certo. Mas eu vou tentar aqui. Ah, gente. Vamos aproveitar aqui os comentários. Pra gente trocar mais dicas de beleza, né? Então vão comentando aqui todos os cuidados de beleza que vocês mais gostam. Aqueles truques. Aquela diquinha de amiga, sabe? Comenta aqui embaixo e vamos compartilhar. Ó, esses cachos aqui, ó. Foram feitos com a escova. Eu só passei e eles já foram se formando, sabe? Então muita gente gosta de usar essa escovinha porque ela ajuda a formar alguns cachos, sabe? Mas eu acho ela meio difícil, assim, de manusear. Vamos ver, vamos ver, vamos ver como que vai ser esse resultado final. Bom, a finalização ficou assim. Vou deixar secar um pouco naturalmente. Mas provavelmente eu vou ter que usar secador. Porque já são quase 5 horas da tarde e o meu cabelo demora muito pra secar. Então com certeza até a noite, assim, ele ainda vai estar bem molhado. Aí provavelmente eu vou ter que usar secador. Mas é isso. Mais tarde eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que o cabelo ficou. Voltei! Uh, olhem só. Gente, seguinte. Sobre a finalização, quando o cabelo tava começando a secar, eu vi que ia dar muito frizz. Então eu fui aplicando a seiva da Soul Power. Eu não sei o que que fez o cabelo dar mais frizz. Eu acho que é por causa da escova, assim. Em algumas mechas a escova não deu conta de modelar muito bem. Principalmente na parte de trás. Então começou a dar frizz. Aí eu fui usando a seiva. E é isso. Agora eu terminei de secar ele com o secador. Fiz uma make, coloquei uma roupinha. Agora me contem aqui nos comentários qual passo, né? Qual truque de beleza vocês mais gostaram. E como eu falei, vamos lá nos comentários pra gente trocar dicas também. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti